Meus amados, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2020, mais um dia para a oração pela nossa família. Hoje, mais do que nunca, precisamos clamar e pedir a Deus a proteção para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. Eu estava vendo um dado da Polícia Rodoviária Federal que o carnaval nem começou ainda e a quantidade de mortos na estrada é maior do que a do ano passado na mesma época. Queridos e amados, nessa época de carnaval, o mundo que jaz no maligno fica pior ainda, pois prefeitos entregam as chaves de suas cidades para o rei Momo. O rei Momo é o representante de Satanás nesta festa, Nesta festa da carne, Jesus Cristo, falando para Nicodemus, disse O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Então, aqueles que vivem na carne vivem longe de Deus. Nós que vivemos no Espírito, nós que confessamos que aceitamos, o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, precisamos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, orarmos pelas nossas famílias, clamarmos nesta época de carnaval, uma época em que aumenta a promiscuidade sexual, aumenta a contaminação pela AIDS, por outras doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, aumenta a quantidade de nascimento e gravidez indesejável, crianças que vão nascer sendo repudiadas pela sua mãe muito antes de nascer. Elas já sentem no ventre que são rejeitadas. Isso são consequências dessa festa maligna, diabólica, que durante cinco dias vai dilacerar esse Brasil, vai atrasar o Brasil. Uma festa que muitas pessoas dizem é a festa da alegria. É porque o diabo gosta de enganar em todos os sentidos, meus amados. Não é festa da alegria coisa nenhuma. É a festa da carne, a festa do inimigo de Deus. E nós que somos filhos de Deus, temos que clamar, temos que orar, temos que pedir, temos que estar clamando a Deus pelos nossos entes queridos que vão para esta festa. Porque aqueles que, porventura, perderem a sua vida no meio dessa festa, já estão com as suas almas condenadas a ir para o inferno. Isso é fatal. Mas nós somos intercessores. Vamos interceder para que Deus dê uma outra oportunidade, especialmente aos nossos filhos, pessoas que nós amamos, queremos bem, nossa família, nossos amigos. Vamos clamar por eles. Vamos abençoá-los. Porque o ato de abençoar os filhos de maneira formal era muito comum no Antigo Testamento. Frequentemente acontecia quando o patriarca estava quase morrendo, como no caso de Jacó. Tanto o pai como a mãe têm a obrigação de cuidar dos seus filhos da melhor maneira possível, orar por eles, pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Está escrito em Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ter o seu rosto e te dê a paz. Essa é a nossa bênção para os nossos filhos, para que Deus possa realmente nos abençoar, abençoando a eles também. Salmos 112, 2 diz, Seus descendentes serão poderosos na terra, serão a geração abençoada de homens íntegros. Temos que orar por isso. Mesmo que os nossos filhos estejam trilhando momentos difíceis, precisamos acreditar e orar e pedir a Deus que traga eles para perto dele para que sejam abençoados. Orem, amados e queridos irmãos, irmãs, pelos vossos filhos. Clame, peça a Deus a bênção deles sobre a vida deles, independente do momento que eles estejam vivendo. Orem, vamos orar agora. Vamos fazer a oração pela nossa família, pela sua família. Senhor meu Pai, Senhor no nome de Jesus Cristo nós viemos aqui, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus da família, Pai. Pai, muitas mães, pais, estão angustiados nesses dias com seus filhos, festejando nesta festa diabólica, Senhor, em que muitas mortes acontecem, assassinatos, crimes horríveis, contaminação por doenças diversas, mas nós estamos aqui clamando por eles, Pai, pedindo a Deus a Tua, Senhor, a Tua misericórdia sobre a vida deles, o Teu olhar misericordioso, Deus, para que o Seu os olhe e veja, Senhor, a necessidade que eles têm de Ti. Pai, eles estão brincando, festejando, e nós estamos aqui orando, clamando, e a Tua Palavra Santa diz, meu Deus, que muito pode as orações de um justo. Por isso estamos aqui justificados pelo sangue de Jesus, clamando e pedindo, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja estendida, Senhor, sobre este vale de trevas. Pai, cuida dos nossos. Nós não podemos cuidar, Deus, não podemos proteger. Os nossos filhos, Deus, são bênçãos que o Senhor nos deu, mas nós estamos pedindo, Pai, que essas bênçãos sejam abençoadas por Ti, cuidadas por Ti, já que nós não podemos cuidar delas. Pai, não podemos transformar nem a nós mesmos, mas o Senhor é o Deus poderoso, que pode transformar a tudo e a todos, e fazer do jeito que lhe apraz. Por isso, Pai, estamos pedindo agora pela nossa família. Deus, abençoa a nossa família, guarda a nossa família, protege a nossa família, Deus. Determina aos Teus anjos a guarda dos nossos filhos, Deus. Guarda também o esposo ou a esposa, meu Pai. Guardam aqueles, meu Pai, que vão trabalhar nessas noites, Pai, para que sejam protegidos e guardados por seus anjos. Nós estamos clamando porque sabemos que Tu és um Deus que ouve a nossa voz. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que marcha na frente do Teu povo para dar vitória. Por isso, estamos pedindo, no nome de Jesus Cristo, que a Tua mão esteja estendida, que o Teu olhar esteja voltado para nós, para o nosso clamor e para a nossa oração. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, guarda e protege. E nós já Te agradecemos, no nome de Jesus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Deus querido, Pai amado, abençoa a nossa família. Não nos deixa cair no fracasso. Não nos deixa cair na mão do inimigo. Não nos deixa, Senhor, sermos ceifados pelo inimigo, Pai, porque nós somos Teus. Deus, a Tua Palavra Santa diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós acreditamos no Teu poder, na Tua proteção e no Teu amor. Por isso, Pai, nós pedimos agora, protege os nossos lares, protege a nossa família, e que tudo seja para a honra e glória do Teu soberano nome. Amém. Queridos, fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e adore a Jesus com esta canção, para a Sua família, este hino de louvor a Deus. Ninguém pode destruir a Tua família. Pode até tramar, pode até planejar, pode até desejar, mas não vão conseguir destruir a Tua família, porque a Tua família está debaixo da graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tua família está debaixo da Tua família. Já fizeram tantos planos para acabar com a sua família. Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou. Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu no coração de Deus. E quem afronta esse Deus não fica vivo, nem para contar a história. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Não conseguiu e já tentou entrar nas leis para mudar nossa marca. Mas Ele esquece que a sua família está debaixo da graça. Tua família tem dono. Tua família tem dono. A Tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é brindada por Deus. Tua família tem dono. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. Minha família é de Deus. O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus, mas sempre perdeu. Não conseguiu e todo dia Ele tenta só mudando a estratégia. Mas Ele esquece que a sua família está debaixo da promessa. Tua família tem dono. A Tua casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu. Tua família é brindada por Deus. Tua família tem a graça do céu. Quem é grato da glória profetiza agora. Minha família é de Deus. Está debaixo da graça, revestida da graça. Conta a fúria, Deus acalma. Tua família, Deus restaura. Deus hoje entra no teu lar. Começa a arrumar. Se tinha algo errado, Deus já pôs em seu lugar. Vai glorificando e a Ele adorando. E enquanto isso, nosso Deus vai trabalhando. Minha família tem dono, a minha casa tem dono. Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus. Esse projeto perfeito foi Jesus quem me deu. Minha família é brindada por Deus. Minha família tem a graça do céu. Eu sou grato e dou glória. Eu sou grato e dou glória. Profetizo agora. Minha família é de Deus. Minha família é de Deus. Minha família é de Deus.